Eu conquistei esse corpo treinando somente em casa há um ano e sim, gente, treino em casa dá muito resultado se você souber treinar. Se você treina de qualquer jeito, fica fazendo treinos aleatórios aí da internet, cada dia faz de um jeito, cada dia numa intensidade, você não vai conseguir ter resultado. Agora, se você treina com progressão, tudo direitinho e cuida da sua alimentação, que é extremamente importante, não é só comer saudável. É você saber o que você tá comendo, bater seus macros certinho, suas calorias, né, pra cada objetivo tem uma necessidade, ganho de massa, definição, emagrecimento, né, você tem que ajustar a sua dieta ali de acordo com o seu objetivo. E sim, eu treino com a minha bebê em cima e muita gente critica, ai Marília é perigoso, vai bater o peso nela, vai machucar ela, mas gente, não tem outra opção. Ou eu treino com ela assim, em cima de mim, ou eu não treino. Na maioria dos dias, ela fica em cima, eu vou interagindo, brincando com ela, às vezes o treino não rende, eu tenho que ficar parando, que era pra eu durar 30 minutos, dura 2 horas. Mas não tem outro jeito, ou eu treino com ela assim, em cima de mim, ou eu não treino. Se eu for esperar ela crescer, pra ficar gostosa, eu tava com aquele corpo lá do início até hoje. Então, eu continuo com ela em cima de mim, porque não tem quem olha, gente, o pai sai cedinho pro serviço, chega escurecendo em casa, eu não tenho rede de apoio. Então, minha única opção é treinar com ela em cima, e é difícil me concentrar, principalmente quando elas estão brigando, estão chorando, quando estão quietas, também preocupa. E muitas vezes, ela não me deixa terminar o treino, eu tenho que parar no meio do treino, depois voltar, e às vezes eu acabo nem voltando. Eu fico pensando em tanta gente, fico arrumando desculpa pra não treinar, né? E aí